Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a gente do canal Meu Diário em Vídeo E hoje eu vim trazer pra vocês um vlog rápido, gente, do meu jantar Meu jantarzinho hoje vai ser uma coisinha bem simples, porque hoje foi dia de faxina aqui em casa e não teve como fazer nada, né? Então a gente vai fazer esse videozinho rápido E se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like pra me ajudar Assista o vídeo até o final também pra me ajudar, né pessoal? Porque se não assiste também não vou conseguir subir aqui na plataforma, né? E fique com a gente, né? Pessoal, já começamos a fritar a nossa banana Aqui a gente tá fritando uma batata também Aquele jantarzinho rápido, né? É o que dá pra fazer agora à noite, né? Uma coisinha rápida Hoje a gente não almoçou direito Eu comi sopa hoje no almoço Se eu fosse fazer almoço, não ia... Eu ia ficar com preguiça e depois não ia querer dar faxina na casa, né? Pessoal, tudo que eu vou fritando eu vou colocando aqui pra escorrer no óleo Eu não coloco diretamente no papel toalha Senão fica encharcado, tá? Eu deixo escorrer aqui um pouco Depois eu passo pro prato com papel toalha A batata é a mesma coisa Eu vou tirar a banana agora e vou colocar a batata aqui Como vocês podem ver Já retirei a banana, né? Eu vou colocando a batata agora pra escorrer Meus amigos, aqui eu já tô fritando bife E aqui é bife de fígado, né? E aqui em casa é assim Os meninos não comem bife de fígado É só eu Então eu Tenho que fazer dois pratos aqui Pera aí Fica quieto aí pra não dar água, né? E carne é assim Você colocou e mexeu Acabou Ela começa a dar água, né? Tem que deixar quieto Virar só na hora certa Pessoal, nosso jantar já está pronto Aqui temos bife acebolado Fígado acebolado Bife de fígado, né? Aqui temos batata frita Temos a banana da terra frita Temos uma saladinha de alface com tomate Temos um arrozinho Tava guardado esse arroz, né? A gente esquentou ele E esse é o nosso jantar Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram já se inscrevam no canal Já deixa o like de vocês Compartilha com os amigos Assista nossos vídeos até o final, né, gente? Pra dar aquela força E a gente vai estar sempre trazendo um conteúdo pra vocês Um forte abraço e até mais E a gente vai estar sempre trazendo um conteúdo pra vocês E a gente vai estar sempre trazendo um conteúdo pra vocês